Olá, eu sou o Luz Luz. Olá, eu sou o Luz Lucas Cruz e estou nesse curso para lhe apresentar o nosso curso de Pinterest. Pinterest é uma nova rede social que está crescendo bastante no Brasil. É uma rede social muito parecida com o Instagram, no que diz respeito a foco e trabalho com imagem. Então, nesse curso aqui, a gente aborda sobre as postagens, as imagens que a gente sobe, chamadas de pins. Pins avançados, que são bem interessantes para alguns tipos de sites, principalmente sites que trabalham forte com imagens. Confirmar o seu site dentro do Pinterest para que as pessoas possam salvar as suas imagens e você, consequentemente, saber exatamente quem salvou as imagens. Nós vamos falar do Pinterest Analytics, depois que você ativa o Pinterest na versão comercial, você tem acesso a essa ferramenta. Como gerar tráfego através do Pinterest para o seu site e medir todo esse tráfego para ver se é um site, um tráfego qualificado ou não, através do Google Analytics. Então, aqui você vai ver mais informações, todo o conteúdo disponibilizado aqui dentro do nosso site. A introdução, vamos falar o que é Pinterest. O nosso curso aborda desde o momento da criação na conta do Pinterest. Vamos explorar bastante as configurações gerais. Um módulo específico para falar de pastas e pins. Como você pode otimizar suas postagens, trabalhar a extensão do Pinterest, trabalhar Pinterest avançados. Então, isso aqui para e-commerce, para a gente que produz conteúdo, para quem trabalha com receitas, etc. É extremamente interessante. Como salvar vídeos no Pinterest. Pinterest para negócios, a gente tem um módulo para falar especificamente disso. Como transformar o seu perfil em perfil comercial. Como colocar a tag do Pinterest para você identificar algumas ações. Para quem trabalha com WordPress também, a gente fala sobre um plugin de WordPress para você interagir e implementar o Pinterest no seu site com mais facilidade. Falamos aí dos widgets que você pode deixar o seu site mais social. Falamos também do Pinterest Ads, porém, por enquanto, ele ainda não está disponível no Brasil. Então, aqui a gente tem cinco aulas mostrando como é, como criar as campanhas e assim por diante. O Pinterest Analytics. Se você tem um perfil comercial, você já tem acesso ao Pinterest Analytics. E aí você consegue entender melhor quem é o seu público-alvo. Quem são as pessoas que você alcança. E se as pessoas que navegam no Pinterest também navegam no seu site. A gente vincula também o AdWords, aliás, o AdWords não, o Google Analytics com o Pinterest. Justamente para entender melhor o desempenho. Além disso, também vinculamos lá com a sua fanpage dentro do Facebook. E por fim, exploramos um pouco a versão mobile do Pinterest. Então, aqui você, se tiver mais dúvidas, pode ativar.